Minha vida tá madrota. Ah, eu tô com a saúde prejudicada. Tô sem dinheiro. Perdi o emprego. Casamento tá ruim. Ainda não casei. Nem namorado eu arrumo. Só arrumo o homem que não presta. Meus pais não foram legais comigo. Meu filho não valorizou tudo o que eu fiz. Ai, minha vida tá madrota. Agora eu pergunto pra você. Resolve ficar falando assim? Resolve ficar se sentindo assim? Resolve você ficar falando pra si mesmo que sua vida é uma droga? Resolve. Provérbios 24, 10 diz. Se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. Então, vamos fazer o seguinte? Pô, verdade. Eu ganho muito pouco. Vou estudar um pouco mais. Vou fazer o melhor possível no meu trabalho. Conversando com uma pessoa e outra, eu vou saber se tem alguma outra vaga lá onde eu tô trabalhando. Tratando com os clientes, tratando com as pessoas, fazendo amizade. Quem sabe eu não consigo até um emprego melhor. Já pensou nisso? Já pensou em, de repente, vou fazer esse curso aqui. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vou fazer esse curso gratuito. Ou, de repente, eu vou sacrificar alguma coisa que eu tô comprando. Algum tipo de lanche, passeio, alguma coisa. Eu não sei. Mas eu vou investir de alguma forma pra melhorar minha situação. Ah, mas isso daí é fácil. Agora, a questão é relacionamento. Legal. A pergunta que a gente faz é a seguinte. Você é um tipo de pessoa pela qual você se interessaria? Já pensou nisso? Em relação à questão das conversas, em relação ao cuidado com o corpo, em relação à questão de tratar bem as pessoas, de ser uma pessoa legal. Ah, mas não adianta. Eu não sei se dá pra perceber que reclamar não vai resolver. O que vai resolver é você tomar uma atitude. É você fazer alguma coisa. De que adianta se entregar? De que adianta lamentar? Ninguém vai sentir pena de você. Ninguém vai sentir pena de mim. Tá cada um na sua correria. Tá cada um com o seu problema. Tá cada um com a sua batalha. As pessoas botam a mão no nosso ombro. Elas dizem sinto muito. Elas dizem eu lamento. Mas elas continuam tocando a vida delas. Então a energia é que você vai gastar. Implorando atenção. Mendigando afeto. Esperando alguém te dar uma chance. Apareceu o jeito da lâmpada. Vai pra cima, rapaz. Vai pra cima, menina. Vamos fazer alguma coisa? Ah, meu corpo tá uma droga. Isso não adianta. O que adianta? Alguma coisa você pode fazer. Tem coisa que você pode deixar de comer. Tem coisa que você pode passar a comer. Exercício que você pode começar a fazer. Maus hábitos que você precisa abandonar. Algo que você pode fazer pro seu corpo melhor. Algo que você pode fazer pro seu desenvolvimento intelectual aumentar. Algo que você pode fazer para que você consiga lidar melhor com as suas emoções. Algo que você pode fazer pra lidar com as suas dores. O que você não pode é se mostrar fraco na hora da angústia. Tá certo? Não espera a virada do ano pra mudar. Não entra nessa de, ah, quando chegar o ano que vem, tudo vai melhorar. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Não. Não. Seu amanhã começa hoje. Seu amanhã começa agora. Não sei o que você tem que fazer, mas comece a fazer. Com quem você anda. O que você tá vendo. O que você tá ouvindo. O que você tá aprendendo. Com quem você está conversando. Sobre o que você está conversando. Você tá fazendo algo pra sua vida melhorar? Pro seu corpo melhorar? Pra sua mente melhorar? Pra sua emoção melhorar? Você tá rodeado de gente tóxica? Gente que só de você ficar perto você se sente mal. De tanta coisa negativa que essas pessoas falam. De gente soberba, que sabe tudo. Que não tem um pouco de humildade pra conversar com você. Gente que só usa você. Mas quando você precisa, não tá nem aí pra você. Você vai continuar vivendo assim? A Bíblia diz, amo teu próximo como a ti mesmo. Não é pra você nem se adorar. E nem anular os outros. E a Bíblia diz, Deus, somente Deus, deve ser adorado. Se você ficar adorando os outros, você vai se frustrar e muito. Porque as pessoas, elas não estão dentro do seu coração pra sentir a sua dor. E mesmo o que elas queiram, elas têm a vida delas pra tocar. Tá certo? Então, ó, respira, levanta a cabeça, guarda a alta e vai pra cima. Porque se te mostrares frágil na hora da angústia, a tua força será pequena. Então, pra cima, seu ano novo começa agora. Tamo junto? Tchau. Vamos lá.